E eu estou em apenas um bloco do Sonic, galera, sim, estamos no mundo de Sonic E cara, toda vez que eu gravo Sonic, só vem uma coisa na minha cabeça Só quem é da minha época Cara, na real eu não sei quem é da minha época, eu acho que esse desenho é mais antigo Mas eu lembro até hoje, ó, ele é veloz Sonic orita Para de juntar, galera, para de juntar Enfim, estou aqui no meu mundo de apenas um bloco E bom, além de eu estar aqui em apenas um bloco, eu só tenho um item na minha mão Que no caso é esse Sonic Classic E quando eu me transformo, eu viro o Sonic, galera O Sonic bem bonitinho, mano E o bom de eu ser o Sonic, galera, é que eu quebro os blocos muito rápido Até porque o Sonic tem velocidade Então isso vai me ajudar muito na minha jornada de apenas um bloco E galera, assim, mano, cada uma dessas ilhas vai ter algum desafio para eu estar passando E toda vez que eu passar de algum desafio, eu vou estar ganhando alguma coisa do Sonic Então isso daí vai ser bem legal, tá? E eu já peguei aqui uma tora de madeira E eu vou pegar essa tora aqui, galera Opa, tem que tomar cuidado para não cair Porque o Sonic, ele fica bem rapidão assim no shift E vamos tentar marcar aqui o bloco do meio, perfeito Agora que o bloco do meio está marcado, eu posso aumentar aqui um pouquinho a nossa ilha Só tem que tomar cuidado porque o Sonic é muito rápido, galera E agora eu sei qual é o bloco inicial Meu Deus do céu, eu vou acabar caindo, galera É sério, eu acho que eu vou acabar caindo fazendo ponte com o Sonic Porque ele é muito rápido Mas beleza, eu tenho que pegar muito bloco Para eu conseguir ir para a primeira ilha do nosso desafio Que no caso é essa ilha aqui, ó A ilha da Green... eu não lembro se é Green Line Não, Green Line é do One Piece, né, galera? Putz, eu esqueci qual é o mundo do Sonic Mas enfim, galera, vocês vão comentar aí para mim Enquanto eu vou quebrando esses blocos aqui, ó Vamos lá E o bom que está vindo muita madeira E com essa madeira eu posso acabar multiplicando os meus blocos E olha, está vindo realmente bastante madeira, galera Porque, ó, eu vim aqui, ó, e faço uma crafting table Perfeito Vou colocar a crafting table aqui, galera E agora eu coloco esses blocos assim, ó E transformo em laje Que aí acaba multiplicando bastante Eu já consegui 36 blocos Talvez, galera... Nossa, olha como é fazer ponte com o Sonic, mano Caraca, olha a velocidade para fazer ponte Que absurdo, galera Caraca, que absurdo, mano Consegui aqui chegar já na primeira ilha bem rápido E ali na frente, ó, acho que tem um bicho ali, mano Eu quero ver contra quem eu vou lutar, galera Calma, vamos pular, vamos pular Pula aqui mais um Ih, cheguei aqui na ilha, galera E vamos ver quem tem aqui Tem um robô, cara Galera, então quer dizer que é minha primeira luta Eu vou lutar contra esse robozinho Demorou, então, mano O robô quer me bater Ô, que isso, o robô é forte, galera Mas é aquela, né Eu sou o Sonic Ouriço Eu sou veloz E eu também posso dar dano nele aqui, ó Desse jeito Que isso, galera Já derrotei ele E derrotando ele Eu ganhei aqui um item Caraca, eu ganhei O Super Sonic Clássico Pô, galera, que massa Agora eu já tô bem mais forte E bem mais rápido Então eu tenho que tomar cuidado Pra ir pra minha próxima ilha Que fica ali Mas, mano, que divertido, velho Eu gosto muito do Sonic Ele é um dos personagens Que eu mais gosto E um dos jogos Que eu mais joguei na minha vida Então é muita nostalgia Seu Sonic, galera Olha isso Que bonitinho Beleza Agora que eu já transformei aqui no Super Sonic E eu tô bem mais rápido Eu tenho que tomar muito cuidado Pra ir pra próxima ilha Porque esse desafio foi muito fácil, galera Eu quero ver se o outro desafio Vai ser mais fácil do que esse Pra quebrar bloco aqui com o Sonic É muito rápido Como vocês podem estar vendo, né, galera E o bom que já tá começando a nascer até mob Aqui E antes de eu ir pra próxima ilha Eu vou Ah, eu derrotei a vaquinha, galera Eu tenho que tomar cuidado Porque só de ficar no shift Já dá dano, né Mas é um dano muito alto Mas eu vou tentar aumentar aqui essa ilha Pra ver se nasce mais mob Porque senão Vai ter algum momento Que eu vou começar a sentir fome E com a ilha grande Vai vir bem mais mobs Pra eu conseguir farmar, né, galera E a nossa ilha Ficou desse tamanho aqui, ó Já ficou bem maior Do que o nosso mini Sonic Pelo que eu tô vendo, galera Ali tem Eu acho que é o Knuckles, galera Cara, eu acho que o meu segundo desafio É lutar contra o Knuckles Tá, então eu preciso pegar bloco Pra tá indo lá Ó, passei de nível, galera Estamos aqui no nosso nível 2 Do nosso apenas um bloco E dessa vez Eu vou ter que pegar Bastante bloco Pra tá conseguindo chegar Na ilha do Knuckles E se você gosta de Sonic, galera Assim como eu Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito Inscreve-se no canal E ativa o sininho Pra você não perder nenhum dos vídeos Mas beleza Eu vou continuar quebrando aqui Porque eu quero ir muito Pra próxima ilha Que no caso é a ilha do Knuckles E eu quero tá enfrentando o Knuckles, galera Eu acho que ele vai ser mais forte Do que aquele robô Porque aquele robô Não deu nem graça a lutar Se bem que eu sou Olha ele dando soco, mano Olha que bonitinho, cara Ele tá quebrando Dando soco, velho Mas beleza, galera Beleza Eu acho que com 30 aqui Já é o suficiente Pra eu ir pra próxima ilha E esse Sonic aqui É muito mais rápido, galera Olha como eu vou pra Mano, olha a velocidade, galera Pra ir pra próxima ilha, mano Caraca Jogar com o Sonic É muito absurdo, galera É muito absurdo mesmo Mas beleza Cheguei aqui na ilha de fogo E o Knuckles Já tá bem ali em cima, galera Eu acho que eu Como Super Sonic Clássico mesmo Eu consigo tá derrotando O Knuckles, galera Vamos lá, então Só tem que tomar cuidado Com os fogos E opa, meu parceiro Knuckles Quer dizer que você, então É o boss dessa ilha? Sim, eu vou te derrotar, tá bom, Sonic? Que isso? Ele já tá vindo pra cima de mim, cara Demorou então, Knuckles Demorou então, Knuckles Eu sou o Super Sonic Eu não sou o Sonic normal Que isso? Olha ele girando aqui Caraca, galera O Super Sonic é muito forte, cara Mano, que absurdo Eu derrotei o Knuckles muito rápido Ô, ô Você tá achando que é fácil assim? Ah, você evoluiu, Knuckles Claro, né Deixa eu ver a diferença Vira o outro Knuckles aí Essa aqui é a diferença Eu não tô vendo a diferença Vira aí Ah, o Knuckles não muda quase nada, cara Beleza, então, Knuckles Vamos lutar, então? Ah, vamos Então demorou, então Valendo aí, Knuckles Você falou que não ia ser fácil Então toma Só que eu sou o Super Sonic Que isso? O Super Sonic dá dois tapas no Knuckles Caraca, mano Ô, Knuckles O que você tá fazendo aí embaixo, cara? Mano, eu tô triste Você me derrotou muito fácil Mas beleza Ô, ô, ô Ô, Sonic O quê? Tava aqui pra você, tá? Ô, valeu, cara Agora o Knuckles me deu aqui, galera A transformação do Sonic Agora eu sou o Sonic grande Eu não sei qual o Sonic é mais forte Se é o Sonic mais velho normal Ou o Sonic clássico no Super Sonic Então vocês comentam Mas assim, até então eu tô aqui com o Sonic, galera Eu quero ver qual é mais rápido Esse é mais rápido Esse é mais rápido do que o Super Sonic criança, galera Esse daqui é muito rápido Ó, botei no Shift Olha a velocidade desse Sonic Caraca, moleque Ele é muito rápido E eu quero ver se ele é bonitinho mesmo Ó, ó lá Olha lá, galera Ele também quebra aqui, ó Dando soco, ó Todo bonitinho, cara E agora eu tenho que ir pra próxima ilha Que no caso é a ilha do Robotnik Nossa, tá Agora não vai ser fácil Se as duas primeiras ilhas eu derrotei muito fácil Eu tenho certeza que a do Robotnik não vai ser fácil, galera Até porque é o Robotnik, né Então demorou Vamos quebrar aqui rapidão E eu espero que eu consiga derrotar o Robotnik bem rápido, galera Isso na real é muito mais do que o suficiente Meu Deus Eu derrotei todo mundo que tava aqui, galera Esse Sonic aqui é um perigo, cara Ele tá derrotando todo mundo Pelo menos eu consegui alimento Oxi, ó o Robotnik olhando pra mim, mano Logo cabeça de ovo Calma aí, então cabeça de ovo Nossa, olha esse Sonic fazendo ponte, galera Mano, que absurdo Isso daqui no Sky Wars, galera Seria a coisa mais apelona de todas Olha aí Meu Deus Eu até passei aqui da ilha Tá, eu vou subir aqui de uma forma totalmente favorável E... E aí, cabeça de ovo Qual foi, meu mano? Viu minha proposta de picolé? Proposta de picolé? Aqui, ó Picolé na minha mão Que é pra você Isso daqui é um pulé ou o Robotnik? É, é Que isso Tocha da... Ô, meu Deus Ô, ô, ô Robotnik Eu acho que ficar aqui nessa ilha de gelo Não fez muito bem pra você, não E eu acho que os seus neurônios Tá congelado, meu cara Mas quer dizer, então, que você é o boss dessa ilha aqui? Claro, né Quem poderia ser, né? Ah, então demorou, então, Robotnik Vamos pra luta que eu já quero mostrar todas as habilidades do Sonic Então, toma Ah, Sonic, você não vai me derrotar, não Você acha que não? Beleza Toma Ih, Robotnik Precisa de muito mais pra me matar Ah, então demorou, então Agora eu posso dotar a série contra o Robotnik, galera Ele é mais forte Então, toma Toma, toma Nossa, olha que da hora covar com o Sonic, velho Que da hora ser o Sonic, cara É, senhor cabeça de ovo Você é mais forte do que os outros Mas eu acho que dá pra te derrotar, hein, cara Beleza Toma Calma, calma Precisa de muito mais Muito, muito mais? Muito mais Só demorou, então, aliado Calma aí, então Beleza O bom é que eu já vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta Você tá vendo esse dano? É um dano forte que você tá tomando? Não Não? E se eu fazer isso daqui, então? Calma aí E venha Toma E esse daqui é um dano forte? Nossa senhora Pera lá Esse daqui é um dano, então, mais forte Beleza, Robotnik Vou ter que te derrotar, Robotnik Caraca, mas Robotnik Você não aceita o meu picolé? Por que não, cara? Se é picolé de vilão aí O Sonic não gosta de nada Diga vilão perfeito, galera Boa Consegui derrotar mais um aqui E concluir as três primeiras ilhas Só tá faltando a ilha final, galera E na ilha final eu vou lutar nada mais, nada menos Do que o Tails corrompido Já deu um baita trabalho eu lutar contra o Robotnik, né? Mas eu tive que usar o poder do Super Sonic clássico E eu acho que eu acabei de descobrir que o Super Sonic clássico É mais forte do que o Sonic normal Mas assim, galera Eu quero ver se daqui eu consigo ver o Tails, mano Eu não sei se dá pra ver o Deus Eu acho que não, mas ali tem um baú Então eu não vou perder tempo E eu já vou tentar ir pra próxima ilha Que no caso é a nossa última ilha aqui Do nosso mundo do Sonic, galera Vamos lá, então Eu tenho comida aqui? Tenho comida comigo, perfeito E eu acho que eu ainda não consigo ver o Tails daqui Pelo menos eu tenho 28 blocos de terra, galera Eu acho que não é o suficiente, sendo bem sincero Mas eu já vou tentar puxar uma ponte Pra ver se eu consigo pelo menos enxergar o Tails Ó lá ele lá Ó lá ele lá, que lontrinha, galera Caraca, mano Eu acho que eu vou direto, hein Pagar aqui esses blocos Eu tenho que tomar muito cuidado, galera Porque ali vai ser o maior desafio do vídeo de hoje Eu tenho que derrotar o Tails corrompido Tá, vamos lá, então, galera Eu tenho que derrotar o Tails pra calvar salvando ele Vamos fazer aqui a ponte Tá, eu tô chegando ali no baú do meio Cara, o que será que vai ter nesse baú do meio, galera? Beleza, eu cheguei aqui no baú do meio Vamos ver Ah não, galera Ah não, cara Eu acho que com essa transformação aqui Eu consigo derrotar o Tails Porque eu tenho o Super Sonic E não é ele criança Já é ele grande Beleza, então eu só vou subir aqui um pouco de altura, né, galera? Nossa, olha a altura desse Sonic que pula, cara É muito irado, velho Vamos fazer aqui a ponte? Nossa, eu tô tentando fazer a ponte nessa câmera E não tá dando muito certo Mas eu consegui chegar aqui E o Tails tá bem ali na minha frente, galera Demorou, vamos lá Vamos lutar contra o Tails Venha, Tails, corrompido Nossa! Um tapa! Pá, mentira Nossa, não, não Mentira, galera Ah não, é muito fácil Sério isso que eu derroto o Tails? Não Galera, como eu venci esse é apenas um bloco Eu quero fazer isso Eu vou entrar aqui no criativo? Não, é mentira Será que eu posso soltar então um monte desses Tails aqui? E eu derroto ele com um tapa? Nossa, olha isso Se eu invocar um monte desses Tails aqui, galera Eu vou invocar um pack do Tails corrompido O Sonic, o Super Sonic derrota eles Olha isso Eu tô soltando aqui um pack, galera Calma aí Calma aí, soltei um pack Olha o tanto de Tails corrompido Será que dá pra lutar? Nossa, eu acho que eu não aguento Ou será que aguenta? Nossa, olha isso Eu derrotei um monte, galera Caraca Esse Super Sonic aqui é bizarro, cara E ele corre bonitinho, né? Com a mão pra trás Olha que lindo, cara Olha que lindo Olha, mano Caraca Esse Tails leva um soco só do Super Sonic Caraca Eu não sabia que o Super Sonic assim era tão apelão, galera Que legal, mano Que legal, galera Conseguimos salvar o nosso mundo Salvamos o nosso amigo Tails Que é bem bonitinho E é isso, rapaziada Tamo junto, mano Até o próximo vídeo E é nóis E é isso